A mulher é vítima de violência toda vez que ela sofre alguma agressão, tanto uma agressão física, quanto a sua integridade física, quanto o seu corpo, como também psicológica. Dentro da psicológica nós podemos ter crimes como ameaça, em que a mulher é ameaçada, ameaçada de algum mal grave, injusto, futuro. Temos lesão corporal, que é um número grande de registro aqui na Delegacia de Polícia, em que ela é vítima de agressão física. Nós temos também os casos mais graves de homicídio, em que ela é vítima de homicídio. Temos também crimes contra a honra, quais sejam. Aqueles crimes, injúria, difamação, calúnia, em que a mulher tem a sua honra, o que ela pensa de ser ofendido. Esses são os crimes contra a honra, então ela pode ser vítima também. A violência tem muitas causas, mas já foram feitos vários estudos. A preponderância das causas, a que prevalece, é a causa cultural. Nós ainda temos uma sociedade que é machista, que não respeita os direitos da mulher. A primeira violência a mulher já deve dar um basta, porque a tendência é que isso só aumente. O que a mulher tem que fazer? Ela tem que procurar dar um basta nisso. Primeiro, ela tem que procurar uma Delegacia de Polícia. No caso de Santa Maria, então, nós temos a Delegacia da Mulher, que é na Duque de Caxias, 11h69, durante a das 8h30 ao meio-dia e da 1h30 às 18h. Fora desse horário, a Delegacia de Polícia e Pronto de Atendimento, que fica na Andradas, quase esquina com a Duque. A mulher tem, principalmente hoje, a Lei Maria da Penha, que é a Lei nº 11.340, de 2006. Essa lei prevê uma série de direitos, e dentre os quais, principalmente, as medidas protetivas. Nós temos em Santa Maria, hoje, em torno de quase 5 mil ocorrências por ano. Então, o que se tem com a lei? O que se pode ter com a lei? Primeiro, é que o agressor tome ciência de que a mulher não está mais sozinha, que tem uma intervenção do Estado. Segundo, de regra, o juiz dá essas medidas protetivas e, se ele descumprir, ele pode ser sujeito à prisão. O agressor vai ser punido conforme o tipo de pena que existe no Código Penal. Se for, por exemplo, uma lesão corporal, é de três meses a três anos de prisão, de detenção. Isso tanto para o homem como para a mulher. A mulher também se agride, o homem ou qualquer familiar dentro de casa também está sujeito ao mesmo tipo de pena. A pena é igual. Então, assim, a penalidade é conforme o tipo de crime. Eu acho que o principal é a mulher denunciar. Não pode deixar que a situação se agrave. Espero que realmente se inicie pela base dessa transformação, que é a educação. Enquanto nós não tivermos uma educação que respeite mulheres e homens da mesma forma, uma educação que se transforme, que não perpetue essa cultura que ainda é machista, nós não vamos ter uma grande modificação, infelizmente. Então, se for, por exemplo, uma educação que se transforme, todas as pessoas.